Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. A Páscoa é na semana que vem e hoje, direto aqui do Centro Gastronômico da UNIT, o Sabor Saber te ensina um jeito diferente de servir o chocolate. Música Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Então, qual é o primeiro passo aí para a gente iniciar a cascata de chocolate? O primeiro passo vai ser colocar uma panela com água e a gente vai colocar um bão em cima. Para a gente deleter o chocolate. É, banho-maria. A gente vai colocar o chocolate. E um detalhe importante para a receita que a Larissa estava comentando aqui comigo, é que para fazer o banho-maria é importante que a água toque somente no fundo ali da tigela, ela não pode ir além disso. O que é que acontece se você passar ali? Porque ele não vai conseguir derreter totalmente o chocolate, entendeu? Ele vai molhar o chocolate e a gente não quer que ele molhe. Certo. Entendeu? Nisso, quando a panela vai esquentando, o chocolate vai derretendo. Você sempre mexendo para o chocolate não queimar. No caso, se for derretendo no micro-ondas, qual o processo? O processo é você colocar em uma tigela, certo? Coloca no micro-ondas por 30 minutos e sempre ficar mexendo até derreter totalmente todo o chocolate. Agora tem que tomar cuidado para a gente não queimar o chocolate também. Aqui a gente também tem que ter cuidado para não derreter o chocolate demais. Depois que ele derrete totalmente e você não vê mais as barras, você já pode desligar. Porque senão ele vai queimar também. Então não precisa cozinhar ele, né? Não, ele só vai derreter. A gente só quer derreter o chocolate. Enquanto isso, eu vou bater os outros. Pronto, é só para misturar. Não precisa dar aquele ponto de... Vou mexer aqui um pouco o chocolate. Está quase todo derretido. Quase todo derretido. E ele já começa a ficar com aquele brilho, né? Fica um brilho totalmente diferente. É um brilho que no micro-ondas eu não acho que fica. Acaba perdendo um pouco. Fica perdendo. Pronto, já está todo derretido. Agora vou desligar. E vou acrescentar a manteiga. Ela derrete bem fácil, né? Porque como o chocolate está quentinho ainda... A gente vai acrescentar agora um pouquinho do açúcar. Agora a gente vai acrescentar os ovos. Deixa eu tirar aqui. Primeiro eu vou misturar. Agora a gente vai acrescentar a pimenta. Agora a gente vai colocar a canela. Coloca a gosto, né? Coloca a gosto. Agora a farinha de trigo. Agora depois de tudo misturado... A gente vai colocar numa forminha untada. Vai depender da forminha que você quer, certo? Do tamanho. Do tamanho dessa forminha. Pronto. Agora é só levar ao forno, certo? Acabem aqui. A gente vai finalizar. Colocando um pouquinho de açúcar de confeiteira. Uma bolinha. Diz-se no verde. Pode ser no sabor que a pessoa quiser. E é isso. Está pronta a nossa sobremesa. O chocolate em cascata. Obrigada, Larissa. Essa edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta na próxima segunda-feira. Para você, uma boa tarde e um ótimo final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto